Yuri Martins Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ah, 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 ah Quem vai produzir? Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais um Pode ter certeza, é Martins, vou gostar Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar E o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar Vai ser o rock da malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rosto tá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto